A seleção brasileira entra em campo hoje no Couto Pereira contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. As informações quem traz é o Edson Tomás. Após 23 anos, o Brasil volta a jogar uma partida de eliminatórias da Copa do Mundo aqui no Couto Pereira. Será a estreia do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior que teve trabalho durante a semana e principalmente perdendo dois jogadores importantes que seriam titulares na partida de hoje. O atacante Pedro e também o zagueiro Éder Militão. Dorival Júnior, é bom lembrar, iniciou o trabalho nos amistosos do Brasil contra a Inglaterra e contra a Espanha e já comandou a seleção na Copa América, onde o desempenho não foi o esperado. A base, inclusive, da seleção que entra em campo logo mais contra o Equador é exatamente o time que jogou a Copa América as últimas partidas. O Alisson será goleiro, Danilo será o lateral direito, a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães e Guilherme Arana pelo lado esquerdo. No meio campo, a novidade, André iniciando como titular, ao lado do Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, aí a dúvida, Luiz Henrique ou Hendrick, Rodrigo e Vinícius Júnior. Brasil e Equador, 10 da noite, estádio Couto Pereira lotado. Repito, 23 anos depois, o Brasil voltando a fazer um jogo importante, onde precisa vencer. O Brasil é sexto colocado, seria a última vaga, a próxima Copa do Mundo e tem que dar, obviamente, uma resposta ao seu torcedor na partida de hoje, aqui no Couto Pereira. O Brasil é sexto colocado, o Brasil é sexto colocado,